E a gente já mostrou aqui muitos casos de porcos que chamam a atenção pelo peso, mas tem um lá em Presidente Etúlio que está dando o que falar não pelos quilos, mas pela altura. Ele não é dos mais pesados, aliás, está bem em forma mesmo superando os 250 quilos, mas atingir o porte dele não é para qualquer suíno. Este porco tem um metro e oito centímetros de altura e dois metros de comprimento. É o Chico, novo xodó da propriedade do seu Ralph e da Dona Rosa, aqui no Índio Esquerdo em Presidente Etúlio. Acostumado a lidar com animais, o casal de agricultores diz que nunca tinha visto um porco com essa altura e ainda busca entender por que ele cresceu tanto. Em peso, eu já tenho visto bem pesado, mas na altura, a altura dele não, ainda não tenho visto. É muito reforçado, é muito forte, então é um princípio considerado um fenômeno. E o porco vem dando o que falar aqui no sítio, quem chega parece nem acreditar no que vê. Ah, todo mundo fica admirado, fica encantado, até chegou gente aí que diz, olha, tem um boi lá, vai derrubar o pé de ameixa. Daí eu disse, não é boi, é porco. O Chico tem um ano e dez meses, foi trazido para cá pelo seu Ralph quando tinha uns 40 dias. Um companheiro de farda ali da Serra Vencida, Luiz Pofo, consegui dele através, ele também é produtor de suínos e colonos, né, então conversei com ele, consegui dele, peguei dele lá de leitão. Ele chegou aqui, começou a crescer, crescer? Começou a crescer e está hoje aí nesse porte. Ele não para de crescer e é uma alegria, né, é muito bom. É eu sempre que trato ele, né, ele é meu amigo. O porco Chico foi muito usado na reprodução aqui, foram várias crias, então ele tem uma descendência bem numerosa, com vários filhos, netos, mas nenhum chegou ao porte dele. E o suíno é bem dócil, o netinho do seu Ralph, o Enzo, sobe nele, brinca com o Chico, e eles gostam de tratar o porco assim, livremente, no quintal. Ele devora uma abóbora em minutos. Muito doce, as crianças vêm tratar ele, né, e ele nunca fez nada para ninguém. Pode entrar nas talas, eu solto ele, ele pode estar lá embaixo, eu venho, o Chico, ele vem correndo. Mostramos o vídeo do porco a um médico veterinário de Rio do Sul. Ele explicou que o tamanho do Chico pode estar relacionado ao cruzamento de duas raças. Sugere ser uma cruz entre o Pietrem e o Landrasse, que são duas raças desenvolvidas por melhoramento genético, né, nos suínos. São raças usadas para a agroindústria, para o desenvolvimento de grande massa muscular e carne. E ainda segundo o veterinário, a alimentação do Chico também influenciou para ele chegar a esse porte. O tamanho dele se reflete a uma situação genética, né, uma boa qualidade genética que ele tem, né, conseguiu essas duas situações e além de uma alimentação que atende essas exigências dessas raças ali, né. Provavelmente uma dieta bem balanceada que ele tenha tido ali, além de, nessa proteína pode ser de origem vegetal, né, além de uma ração, outra super alimentação que ele deva ganhar. E aí atingiu esse tamanho que o chama, desperta bastante a atenção dos telespectadores e dos espectadores vizinhos e visitantes na propriedade. E agora que vai ser castrado, o suíno deve passar a ganhar peso até ir para o abate. Agora ele vai começar a crescer para os lados, então. Agora vai para os lados. Acabou a dieta. Mas, por enquanto, os donos não querem pensar muito no momento da despedida. Isso que dói, né, o porturo dele vai ser a carne, né, é o segmento dos outros tudo, né, é para isso que a gente cria. Dá até pena, né, um dia de se desfazer dele, mas faz parte. O agricultor é assim, né. Vai render alguma linguiça? Muito, com certeza. Turismo. Então você fica contente ter um porco desse tamanho aí. Beleza, né, devia ser tudo assim, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.